Bom galera, vou mostrar aqui pra vocês como configurar o seu DVR. Estou ligando a fonte. Automaticamente ele vai ligar. O monitor já está entrando em ação. Descarri de pôr. Tem ação. Tem ação. Tem ação. Tem ação. O DVR, quando aparecer essa tela, é uma tela de iniciação. O DVR, onde você vai começar as programações. Você aqui no caso, bem-vindo, mas você pode botar o next. Aqui eu não tenho nenhuma câmera ligada nele, é só um indício aqui pra mostrar pra vocês como configurar. Na primeira vez, eu vou colocar aqui a data, horário e tudo mais, pra que não venha a desconfigurar depois. Ano, mês, clicou aqui em cima. É como você quer que seja visto. Ano, mês e dia. Mês, dia e ano. Dia, mês e ano. Você que escolhe 24 horas ou 12 horas. Se você quiser ativar os dias da semana, antes que seja gravado o início e o final. Vamos supor que você queira que grave simplesmente durante o dia. Você programa aqui o horário do dia. Se for a noite, só o horário da noite. Como eu não quero nada, eu vou desativar. Português, sim. Próximo. Erro de gateway. Erro de gateway. Isso significa que a internet não está ligada. É verdade. Não está ligada. Não tem problema. Pula. Aqui tem um código QR. Esse código QR é onde você vai copiar no seu celular para que tenha acesso a nuvem. Próximo. SN significa seu número. Onde você vai copiar. Obrigado por escolher nosso produto. Ok. Ele já está programado. Aí você entra no menu aqui. Menu. Alarm. Sistema. Gravação. Avançado. Se você quiser de novo reprogramar aquele sistema de nuvem, você pode vir aqui. Vídeo. Utilização. Instalação. Manutenção. Virense. HD. Usuário. Informações. Você entra aqui. Tem versão. A versão onde está aqui a identidade do seu equipamento. Você vem aqui. Serial Number. Esse aqui é a identidade do seu DVR. Com ele. Esse número aqui. Você acessa ele onde você estiver. Informação. Desgravação. Está dando erro. Porque não tem nada usado. Perfeito. Sistema. Rede. Onde você vai procurar. Se você quiser fazer um acesso remoto. Você entra na rede. Você ativa DHCP. Você automaticamente vai. Já vai. O DVR vai. Repor aqui um. IP. Que não esteja sendo utilizado. Isso aqui é um IP de fábrica. Ele já vai colocar um IP que não seja utilizado na sua rede. E você vai fazer os outros parâmetros. Aqui geralmente pode deixar assim. Você escolhe uma porta. Serviço. Você aqui ó. DDS. Você cria um nome de usuário. Automaticamente você vai criar também lá no seu fornecedor. E pronto. Valeu galera. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu responderei o mais breve possível.